A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo continuam procurando o grupo que roubou ontem uma carga milionária de ouro no aeroporto de Guarulhos. Os ladrões pegaram ouro de dentro do terminal de cargas. Vamos até São Paulo, Ricardo Ferraz tem outras informações pra gente. Olá Ricardo, bom dia, como é que andam as investigações? Bom dia Carla, bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Muito mistério envolve esse roubo no aeroporto de Guarulhos, que parece coisa de filme de Hollywood, Carla. As Polícias Civil e Federal estão investigando o caso. Na madrugada de hoje foram encontrados mais três veículos utilizados pela quadrilha na ação. Nove pessoas prestaram depoimentos, entre elas um funcionário do aeroporto que foi sequestrado junto com a família pela quadrilha na noite anterior ao roubo. E passou a ser coagido então a passar as informações sobre a carga e o local onde são feitos os transportes de valores no aeroporto de Guarulhos. Eles foram liberados depois que os ladrões conseguiram fugir. Ontem, por volta de duas e meia da tarde, os bandidos entraram no aeroporto com dois carros caracterizados como viaturas da Polícia Federal. Usavam máscaras e estavam armados com espingardas e escopetas. A ação durou apenas dois minutos e meio. Foram levados 750 quilos de ouro e outros metais preciosos que seriam enviados para Zurique, na Suíça, e Nova Iorque, nos Estados Unidos. A carga estava avaliada em cerca de 130 milhões de reais. Em seguida, os ladrões abandonaram os veículos em uma favela a 20 quilômetros do aeroporto. Esses carros disfarçados de viatura não foram dados como os roubados. E agora a polícia tenta achar os donos para saber como eles foram envolvidos nesse crime. Carla. Tá certo. Muito obrigada então pela sua participação. E agora a polícia tenta achar os veículos em uma favela a 20 quilômetros.